Gente, tô aqui, ó, não peguei nada, 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 sou ruim de pescaria mesmo Aí todo mundo tá pegando peixe, menos eu Aí, olha lá Pessoas pescando Olha lá, a mulher lá, pegou um peixe lá, ó Olha lá Que a mulher pegou um peixe, acabou de pegar um peixe agora, olha lá Esse é o rio Garças, gente Mostrando pra vocês aqui, ó, o rio Garças Olha que lugar bacana Esse é o Garças Olha lá E eu só passando tempo Minha vara de pescar tá aqui, minha traia tá aqui, ó Minha traia de pesca tá ali Minha varinha ali É isso aí, gente Vamos pro próximo vídeo Antônio Lopes aqui não Eu, Deus e a natureza Ok